Esse dia eu fiquei putíssimo. Eu peguei um Uber, eles gostam de conversar lá em Curitiba. Eles gostam de conversar. Eu peguei um Uber duas da manhã, eu ia para o armazém do Alemão, que é o bar que eu faço show, toda segunda-feira. Eu estava indo para o bar. E aí, duas horas da manhã, porque o bar já tinha fechado. Duas horas da manhã, o Alemão fechou, o bar falou, será que a cola aqui? Vamos tomar um, o bar está fechado. Eu falei, beleza. Está cinco quadros da minha casa. Cinco quadros. Chamei o Uber para eu não ir a pé. Estava com preguiça, madrugada. Chamei o Uber, entrei. O velho botou o destino. viu que era pertinho, acho que sete contos. Ele ficou puto. Quis me evangelizar. Quis me evangelizar. Ele botou o endereço e falou, vai para o bar, né? Falei, vou. Vai beber, né? Falei, é um bar? Tu queria que eu fosse fazer o quê no bar? Ele falou, é, beber é pecado, viu? Eu falei, que bom. Ele falou, mas você fuma também? Eu falei, fuma. Ele falou, beber e fumar é pecado, hein? Eu falei, cuidar da vida dos outros também, né? Ele falou, não, que isso é pecado mortal. Você bebe, fuma e com certeza é da vida boêmia, né? Eu falei, sim, como o cu de gente. E eu fui colocando coisinha, ele falou, não, você vai para o inferno. O Uber falou isso para mim, cara. Você vai para o inferno. Eu falei, por quê? Ele falou, porque você bebe, fuma e come com o cu de gente. Eu falei, o senhor nunca comeu com o cu de gente, não? Ele falou, não. Eu falei, mas o senhor já quis comer com o cu de gente. Eu falei, garoto. Aí ele falou, não, que isso é pecado, você vai para o inferno. Olha, bicho. Eu falei, que velho fia da puta. Eu perguntei para ele, eu falei, pegar, eu vou para o inferno, porque eu bebo, fumo cigarro e com o muscul. Ele falou, vai. Eu falei, eu vou para o mesmo lugar onde o assassino vai. Para e pensa. Perguntei para o velho. Eu vou para o mesmo inferno, que tem um bando de gente estuprador e assassino. Ele falou, vai. Eu falei, vai tomar no cu. Porque, embora não pareça, eu sou cristão. Eu sou cristão, embora não pareça. Aí eu bati a porta do carro e andei mais três quadras a pé. Aí eu falei, vai se fuder. Vai para o inferno você. Aí eu juro, isso aconteceu. Aí eu saí do Uber para o Uber, entrei no bar com os amigos meus. O que foi isso? Ela falou, o Uber falou, eu vou para o inferno. Obrigado dos meus pecados de comer cu e beber cachaça e fumar cigarro. Aí tem uma amiga minha que é espírita. Estava dando uma beijo com nós. Espírita. Ela falou, não, 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 será que você é uma pessoa boa? Aí eu... Falei, que religião que você é? Maga Lobos, o nome dela. Ela falou, eu sou espírita. Eu falei, tem medo. Tem algum espírita aqui, não? Ah, você é espírita, moça? Tudo bem? Se eu mentir, eu respeito muito, tá? Deus abençoe. Se eu falar alguma abobrinha, você avisa, tá? Porque ela falou bem assim. Ela falou, será? Os espíritas, não precisa ter medo de espiritismo. Os espíritas aqui estão no quê? Ele falou, tudo que você está vivendo aqui, sua família, sua promoção, tudo. Você já está pré-definido. Você escolheu isso antes de vir para a Terra. Aí eu falei, eu escolhi tudo que eu vivi, estou vivendo. Ela falou, escolheu. Eu falei, nossa. Deixa eu ver se eu entendi. Maga, o nome dela é Maga. Eu falei, Maga, eu escolhi tudo que eu estou vivendo, eu escolhi. Ela falou, escolheu. Eu falei, rapaz, eu escolhi nascer no Ceará. Ela falou, escolheu, é que você não lembra. Eu falei, não é possível. Eu podia estar nos Estados Unidos, Bariloche, na Jamaica. O Ceará, ela falou, você escolheu. Eu falei, e minha mãe, ela falou, você escolheu a tua mãe também, teu pai. Aí eu falei, não é possível. Rapaz, eu escolhi mamar na tetinha da Marina Silva. Eu podia ter mamado na teta da Angélica, eu podia. Ela falou, mas não é assim, será você escolher? Eu falei, eu não quero escolher mais, não. Eu tenho que mandar um recado para quando eu morrer, eu falar, rapaz, escolheu direitinho. Ela falou, eu falei, mas eu vou para o inferno. Ela falou, não vai, cara. Ela falou, será? Os espíritos acreditam no quê? Quando você morre aqui, você sobe para um plano, tem vários planos bons e plano ruim. Eu falei, eu vou para o plano ruim? Ela falou, não, você vai para um plano onde tem pessoas da mesma energia que você. Eu falei, rapaz, ela falou, você vai para um lugar onde você vai encontrar pessoas que façam as coisas iguais que você faz. Então vai ser difícil saber quando eu morrer. Não vai mudar nada. Vai ver eu até morri já. E vocês também. Vai ver nós estamos no mesmo inferno aqui. Ela falou, não, idiota, você vai saber que você morreu porque não vai lá onde você vai, não tem vícios. Eu falei, como assim vícios? Ela falou, não vai ter cachaça, nem cigarro, nem esses cus. Eu falei, aí, estava bom. Aí ficou ruim, agora parece que piorou esse cara. Ela falou, não, cara, não vai ter. Aí ela explicou. Existem os espíritos desgarrados, não é, moça? Não é isso? Que eles não querem evoluir, eles ficam aqui atentando os vivos. Ela falou, você morreu. Aí, por exemplo, o cara morreu fumando pedra. Aí ele não quer evoluir, quer ficar perto aqui e fuma pedra. Aí ele fica aqui. O cara que morreu dando o cu. Não sei se alguém morre dando o cu, mas... Ele não quer evoluir, ele fica aqui atentando quem dá cu. Aí eu falei, caralho, é os espíritos, morreu o bebê, ele fica perto dos bebê. Aí eu falei, está aí, agora eu entendi. Sabe quando você pega uma cerveja de 600 ml? Enche só um copo. Deixou a cerveja no canto. Bebeu, estou com o copo de cerveja. Vai pegar a cerveja, está vazia? Você fala, ué, está furada? É o espírito! Você assina o cigarro, vai pegar o cigarro de volta. Acabou, é o espírito fumou teu cigarro. Aí eu parei para pensar. Eu vou até passar um recado aqui para vocês. Quando eu morrer, vocês vão saber que eu morri. Melhor, vocês vão me sentir. Não, você vai, você vai. Quando eu morrer, você sentia aquela beliscadinha no cu. Sabe aquela coceirinha no cu, assim, ó? Oi! Você pode vir e falar, caralho, será que está fazendo o que aqui? Sou eu lhe cutucando, sou eu! Eu vou ficar perto do que eu gosto, caralho! Eu vou ficar perto do que eu gosto, caralho!